Na tarde desta quarta-feira, foi realizada uma operação com o objetivo de combater o tráfico de drogas no bairro de Lourdes, nessa cidade de Genópolis. Dessa forma, a viatura que estava realizando tal operação, visualizou dois indivíduos saindo de uma mata naquela localidade, onde ao avistarem a viatura, dispensaram ao solo algo que carregava em suas mãos. Após realizar a abordagem e a verificação, foi constatado que se tratava de resquícios de substâncias semelhantes à droga, e ainda uma droga de substância análoga a cocaína. Suspeitando então que eles saiam da mata e naquela localidade poderia haver mais droga, foi acionado o agrupamento de roca, em Murié, que trazendo o cão de faro, foi possível localizar o total de 24 papelotes de substância análoga a cocaína, material para dolagem e ainda um simulacro de arma de fogo. O combate ao tráfico de drogas será diário e se preciso for, acionaremos o reforço de Murié, com a companhia Tático Móvel e também a roca, com seus cães de faro, como ocorreu hoje, inclusive. A sociedade pode contar com essa polícia militar que está aqui para lhe servir e proteger. E pedimos o apoio com denúncias, nos apoiando com informações sobre possíveis autores, locais de armazenamento de drogas e qualquer outra informação relevante. E aí